Esse vídeo é um oferecimento GameFam.com.br, games para PS3, PS4, Xbox One e NerdStorage.com.br, a loja do seu computador, do seu console, tudo o que você precisa estará com eles, melhor preço, melhor atendimento. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos a mais uma partida do Watch Dogs, dessa vez modo online, vou tentar invadir a sessão de alguém e tentar hackear ele. Para quem não sabe, esse modo de hackeamento você entra em uma partida de algum jogador que está jogando a campanha solo e tentar ganhar pontos com ele. É meio difícil, dependendo da posição que você vai aparecer, porque mesmo sendo, assim, você vai aparecer tipo um NPC, mas o cara consegue te achar com um perfilador. Então tem que se esconder... Um dos mais valiosos alvos está na cidade, precisamos que você os hackeie e instale um backdoor para nós. Tem que se esconder muito bem, cara. Tem que tomar cuidado para chegar lá nele, porque é um NPC correndo e é muito raro. Ai, cadê esse maluco? Bom, o backdoor está instalado. Vamos iniciar o hackeamento. Ah, o cara vai começar a me procurar aí, ó. Tem que me afastar dele e ficar escondido, cara, porque se ele me achar já era. Fica por aqui. Dá para acompanhar ele. Se esconder de boa, cara. Ele ativou alguma coisa, cara. Ele instalou alguma coisa, se valhaça. Volta, ó. Não vai me achar, cara. Não vai me achar... Esse lugar... Acho que o melhor lugar para fazer hackeamento, galera. Você fica girando, girando e... O cara está lá procurando. Não vai me achar. Mesmo com o círculo apertado. O negócio é ficar de olho nele, né? Onde que ele está? Ali. Aí, cara. Vai, vai. Procura mais. É para você poder ver na direita o mapa pequeno e ficar apertando cada vez mais, cara. Corre, corre, corre. Fica correndo, fica correndo. Ele não me viu. Está correndo igual doido. Passou do meu lado, cara. Aquele círculo azul está... Está apertando cada vez mais. Vai ficar... Menor, menor até... Mas agora já vai ficar o mínimo aí do... Olha aí, ó. Já apertou mais. Aí o cara já vai ficar... Esperto aqui. Muito louco isso, cara. Está voltando. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Fica girando, fica girando, fica girando, fica girando, fica girando, fica girando, fica girando. Isso. Já era, GG, cara. GG. Yeah, bitches. Mais fácil do que eu esperava. É isso aí, cara. Mais fácil do que eu esperava. Beleza. É isso aí, galera. É um modo bem louco aí de invadir as sessões dos outros. Eu acho bem legal também para trazer para vocês aqui. De vez em quando eu estou fazendo live streams de Watch Dogs. Então se quiser assistir ou participar, se você tiver Xbox One no PC também, Watch Dogs no PC, que eu tenho em duas plataformas. Por enquanto, não vou jogar no PS3 porque não tem modo online livre, né? Mas eu tenho ele lá também. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Vou ficar por aqui. Valeu, todo mundo. Falou. Abraço. É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Vou pedir para você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não está inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, barra SiriusanBR. E me seguir no Twitter, arroba SiriusanBR. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Siriusan. Sam, I am. E aí E aí E aí